Seus amigos não vão acreditar quando você fizer essa mágica com cartas Esse é o truque mais criativo que você vai aprender hoje, se liga aí Pra essa mágica o espectador pode escolher a carta que ele quiser Então suponha, não brincadeira, suponhamos que você escolha essa carta aqui Memoriza, essa é a sua carta, o 8 de espadas Esse 8 de espadas a gente pega, deixa eu colocar ele lá no meio do baralho Lá no meio, tá? Mas com um estalo de dedo, esse 8 sobe e vem parar aqui no topo do baralho Acredita? Olha só, a sua... Ué Não é a sua carta? Deixa eu ver Ué, tá, pera aí, não é a sua carta, mas é um coringa, tá bom? Então a gente pega esse coringa aqui, olha, divide o baralho em dois bloquinhos E vou passar esse coringa lá no meio, 1, 2, 3 E olha só, o coringa se transforma na sua carta Pra essa mágica, olha lá, vamos lá, baralhinho comum, tá? E aí você vai separar o coringa Por que o coringa? Eu sempre falo, as transformações sempre precisam ser de cartas o mais diferente possível, né? Então, se a pessoa escolhe uma carta, se você separa outra carta diferente do coringa A pessoa escolhe um 4 de ouros e você separa um 4 de copas A transformação, tipo, ela é quase invisível, imperceptível Então é melhor o coringa se transformar em qualquer outra carta porque ele é diferente, tá bom? Então olha só, separei o coringa Olha só, o coringa você deixa no topo do baralho, perfeito? Ó, a pessoa pode escolher a carta que ela quiser, você deixa ela escolher, tá? Se você... Ok, pode ter gente que vai querer avacalhar e tocar o dedo em cima Sempre me perguntam isso, apesar disso você... Porra, acontece pouco Pouquíssimo, pouquíssimas vezes isso acontece Mas caso você quiser prevenir, né? Já que a pessoa não pode escolher a carta de cima Na verdade até pode Não, na verdade não pode É... Você pode fazer, ó, fazer isso aqui, ó Fala para onde você quiser, parece que escolheu uma carta Bom, 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 parou aqui, tá? Essa sua carta memoriza, piriria e parará, tá bom? A pessoa memorizou a carta dela, tá? E daí o que você faz? Enquanto ela está memorizando, mostrando para as outras demais pessoas Ou até para a câmera, se você estiver gravando um vídeo bem legal para postar na internet Você vai discretamente fazer isso aqui Com o baralho, você vai vir com o seu dedo aqui Levantar a carta de cima, o Coringa E fazer um break Levanta E faz um breakzinho aqui No Coringa Na verdade, esse break tem que ficar mais bem feitinho Não pode ser assim não Na verdade, você levantar a carta Está vendo que a carta estava meio encurvada? Não pode ficar encurvada assim Você tem que levantar ela toda retinha E deixar Você não vai colocar o seu dedo todo lá embaixo É só a pontinha do dedo para marcar E aqui também Ela fica aqui também levantada Para ela ficar bem retinha Para parecer que não tem Carta nenhuma levantada Pegou a carta da pessoa Essa sua carta a gente vai perder lá no meio Pega sem ver, a gente vai perder lá no meio do baralho E daí você vem O que você vai fazer? Olha o macete Você vai bater Você inclina ela um pouquinho Assim Porque se você ir com ela reta Ela vai enfiar lá embaixo Inclina um pouquinho E bate aqui no meio Para que? Ela empurrar cartas aqui do meio A gente vai colocar lá no meio Como se você estivesse tentando Colocar ela aqui no meio E a pessoa ver as cartas Sendo empurradas aqui no meio Ela já automaticamente Já A mente dela entende que você está tentando colocar essa carta lá no meio E vai colocar ela lá no meio Só que na hora de colocar Você coloca ela aqui Em segundo Colocou em segundo aqui E de frente parece que você está colocando lá no meio Esse break aqui ele é muito legal Bom Daí Fez isso aqui Qual que é o próximo passo? Aqui é que vem o principal pulo do gato Da mágica Mas antes disso Se você quiser aprender Mágicas com baralho Ainda melhores Mais impressionantes Eu ensino várias delas lá no Guia do Mágico Eu ensino várias mágicas secretas São mais de 40 mágicas E dentre essas 40 mágicas Óbvio Mágicas com baralho Mágicas de impacto Ainda melhores Mais elaboradas Para você impressionar Mais e mais as pessoas à sua volta Se tornar cada vez mais O cara O cara da mágica Se tornar aquele mágico Que as pessoas gostam de ver E impressiona todo mundo Tá bom? Então é só clicar no link Que está fixado nos comentários Para você participar do Guia do Mágico E aprender várias mágicas exclusivas Com tudo isso feito A carta da pessoa Veio parar aqui ó Tá vendo? Abaixo do coringa E daí O que que acontece? Você Fala para a pessoa Com estalo de dedo Essa sua carta Que estava lá no meio Ela vai subir aqui para o topo Acredita? Não Então estala o dedo Você mesmo pode estalar Ou pode pedir a pessoa Para estalar o dedo Que fica mais legal também Tá? Você deixar a pessoa participar Sempre dar uma sensação para ela De que O efeito da mágica É mais potente Porque tipo Foi eu que fiz Sabe? Então olha só Estalou o dedo Você vira o coringa Bum Só que Aqui é que é o segredo Nesse coringa O tempo todo Olha o que que tinha nele Um pedacinho de fita Dupla face Transparente Tá? E no que você Vira o coringa Ó Você está virando Ele com a dupla face Para colar Aqui ó Na carta da pessoa Virou Essa é a sua carta Já aponta aqui no meio Para ajudar a pregar Tá? Ó Aponta aqui no meio E força Essa é a sua carta Não Não é? Ué Você pode até Dar mais uma forçada aqui Ué Não? Ué Pera aí E daí As cartas ficam pregadas E você sabe o que acontece Não é a sua carta Mas é o coringa Olha só Pega o coringa Cuidado para não mostrar Aqui para não vazar Pega ele assim ó Com cuidado De preferência Aqui ó Assim Vou dividir o baralho Em dois bloquinhos Um Dois Três E jogar o coringa aqui E no que você joga Você joga ele Girando Assim Tá vendo? Só fazer isso muito rápido Pode ser um pouquinho difícil No começo Você pegar o jeito Mas é bem tranquilo Depois ó Um Dois Pum E a sua carta Se transforma E o coringa Se transforma Na sua carta Uma saída né Eu nunca explico Muitas vezes a saída Mas as pessoas Às vezes perguntam E se a pessoa pegar a carta E ela vê que tá colada Como que eu faço Para lidar com isso? Cara Passou a carta aqui ó Coringa Um Dois Bum Transformou Já pega a carta E o coringa Se transforma na sua carta Coloca ela aqui em cima E ó Ó Rapidamente Levanta aqui ó Só o cinco E desprega ele Para entregar Para a pessoa Muito simples Gostou dessa mágica Que acabou de aprender? Então comenta aqui abaixo A palavra Lançar É a nossa palavra Aleatória E secreta De final de vídeo Sendo assim Eu fico sabendo Que você chegou até o final E vou curtir E responder Todo mundo Que comentar Essa palavra É uma forma de interagir Com vocês aí Nos comentários Beleza? Vou ficando por aqui Comenta a palavra Até o próximo Fui Tchau